Estamos em meio a uma batalha contra três potenciais inimigos. Será que Mario Draghi é o homem certo para o trabalho? Eu duvido. José Ricard já em Guardian Trust FX. A taxa de juros foi anunciada, mas será que os dados vão mostrar a Rússia se recuperando da recessão? As notícias basicamente mostraram opções diferentes entre os players na Rússia. Por um lado, temos a flexibilidade que o Banco Central quer usar, mas também precisamos nos concentrar nas ações de alguns outros players. Isso mudou e nós precisamos adaptar a mensagem. Nesse sentido, independentemente dessa decisão da taxa de juros, é importante que a Rússia se ajuste ao novo normal, às mudanças em sua economia e à situação de outros players internacionais. Tudo é uma questão de esquecer do passado e se ajustar à nova maneira de fazer negócios, sem esperar a ajuda de seus banqueiros centrais. O Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros e se opôs a medidas de estímulo, mas sinalizou cortes futuros para novembro. Que fatores estiveram por trás dessa decisão? Para entender a decisão do Banco da Inglaterra, é preciso voltar cerca de duas semanas no tempo e ouvir os comentários de Mark Carney sobre a inflação. É como se ele estivesse jogando xadrez, antecipando quaisquer outros problemas com a Brexit. É importante lembrar que o Reino Unido ainda não saiu da União Europeia, e ainda não é possível medir os efeitos. Portanto, ele estava apenas colocando suas cartas na mesa. Ele mudou suas posições e disse que tudo está funcionando como normal até o momento. O motivo pelo qual eles estão sendo abertos é a flexibilidade do Banco Central, que precisa sempre se assegurar de que as pessoas saibam sobre suas diferentes ferramentas e que eles estão dispostos a usá-las. Nós esperamos que o Banco da Inglaterra use uma ferramenta, no máximo duas, após a Brexit, caso as suas expectativas não sejam atendidas. Portanto, eles estão apenas se preparando. Entretanto, quando o processo realmente for completado, a economia britânica certamente sofrerá um ajuste negativo. Mario Draghi disse aos membros da União Europeia que eles precisam apoiar outros membros em dificuldades para que o bloco progrida. Você concorda com isso? Que outras medidas poderiam ser tomadas? Eles estão dizendo que a principal ideia por trás da União Europeia é a integração, porque Mario Draghi está contra a parede. Nós já vimos experiências de outros banqueiros centrais, como Kuroda e Janet Yellen, na mesma posição. Este caso é muito interessante e difícil. Por um lado, temos questões demográficas e de fronteiras. E por outro lado, temos a falta de inflação e de participação da população jovem europeia dentro dessa estrutura que eles chamam de Estado Único, onde as pessoas esperam receber apoio do governo. Nesse sentido, estamos em uma batalha contra três potenciais inimigos. E eu não acredito que Mario Draghi seja o homem certo para o trabalho. Ele sabe que está ficando sem opções e não tem mais truques na manga. Por isso está fazendo um apelo para que todos trabalhem como uma comunidade, o que era, essencialmente, a razão por trás do bloco. Draghi tem enfrentado um momento muito difícil durante os últimos dois anos e está buscando outras alternativas. No fim das contas, nós vamos testemunhar algo interessante. Eles estão ficando sem opções e já compraram todos os títulos disponíveis. Portanto, estamos em um estado de escassez. Agora eles vão começar a considerar equities. E há rumores que eles poderiam considerar títulos da dívida corporativa. Obrigado pela participação, José. Isso é tudo por hoje. Obrigado pela audiência e até mais. Isso se termina esta semana. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Até a próxima semana.